Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, se é tua primeira vez no canal, bem-vindo aqui ao canal de Umbanda, religiosidade, espiritualidade. Espero mesmo que você encontre aquilo que você busca. Não existem coincidências. Se você caiu aqui, é por um motivo maior que eu não sei explicar e provavelmente você também não vai saber explicar. Então, está ótimo, vamos aceitar isso. Bem-vindo, é um prazer. Sinta-se de casa e pega uma carona comigo. Peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica nesse simbolinho que está aqui, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, o sininho está em algum lugar aqui embaixo. E para você que já é da família Devaneios, para você que acabou de chegar àquela hora que eu peço, encarecidamente, o seu like, para você clicar aí. Não te custa nada, é um segundinho. Enquanto eu estou falando, vai lá, clica no like. É muito importante, valoriza o nosso trabalho. Fechou? Não vou colocar ponto que eu já coloquei no começo. Então, clica no like e meu muito obrigado. Olha só, dando sequência a algumas polêmicas que a gente recebeu, não é nos últimos dias que eu fui acumulando, tá? Para falar tudo de uma vez só. E o que eu vou falar hoje é o seguinte, é o meu fundamento, respeitando qualquer outro fundamento, mas é o meu fundamento, de uma pessoa que me perguntou com relação a cortar, cortar, quando eu digo cortar, eu estou falando sacrificar um animal para Exu. Porque no terreiro que ela foi, a entidade falou que só conseguiria ajudá-la se ela desse um corte para Exu. Como? Ela daria dinheiro, o dirigente compraria o animal, o bicho, e faria o corte para voltar a vida dessa pessoa para os eixos, tal, caminhar, coisa que o vale. Qual que era a minha opinião, o meu fundamento sobre isso? Então, vamos lá, colocando as coisas nos trilhos. Vou falar de acordo com o meu fundamento, com o meu ensinamento, com a minha forma de praticar umbanda. Respeitando as demais, mas é a minha. Legal. E se essa pessoa não tem o dinheiro suficiente para dar para esse corte acontecer, ela faz como? A vida não vai para frente? Aí virou um círculo negativo, aí é uma espiral negativa que não tem fim. Ela não tem dinheiro para fazer esse corte, se ela não tem dinheiro, ela não vai fazer o corte, se ela não fizer o corte, a vida não vai para frente, se a vida não vai para frente, ela não tem dinheiro. Acabou. Então, assim, ferrou a vida da pessoa, ela não tem mais nada. Desiste e esquece. No meu fundamento de umbanda, na forma como eu pratico umbanda, e vou falar agora não desse caso específico, do corte para esse axú, vou falar num contexto geral. No meu entendimento de umbanda, a umbanda não necessita de corte, não se faz necessário nenhum tipo de sacrifício. Vamos definir sacrifício? Sacrifício é diferente de matança. Matança é assim, é você matar o bicho e deixar na encruzilhada, como a gente vê diversos casos aí. Isso assim, isso é uma judiação, sabe? É uma crueldade sem tamanho desnecessário. Isso não existe. Sacrifício é uma coisa muito tranquilamente aceita na comunidade como um todo. O que eu quero dizer com isso? O sacrifício, qual a diferença do sacrifício para matança? Na matança, você corta, você mata e deixa lá jogado. No sacrifício, aquele animal abatido, sacrificado, ele vai virar comida para a comunidade, ou seja, não é desperdiçado, pelo contrário, é aproveitado em forma de comida. Então você, meu irmãozinho, você, minha irmãzinha hipócrita, que diz que isso não existe, isso é ruim, isso é pecado, você fala que isso é pecado, mas vai comer aquele bifão à noite na janta, né? Você não pode falar nada. Mas nossa, a umbanda, o candomblé, ai que horrível, que nojo, sacrifica. Ai, porque eu sou judeu, por exemplo, não estou falando mal, pelo amor de Deus. Pois é, meu irmão, a comida caché que você come, o animal é abatido na presença de um rabino. Você, meu irmão católico, nossa, isso não existe, isso é uma crueldade. Legal, no Velho Testamento, Deus explicou como fazia o corte do cordeiro, ou do bezerro, não me recordo agora. Percebe, gente, que muita religião fala de sacrifício, mas só a umbanda e o candomblé que são crucificadas, só nós que somos endemoniados por conta disso? É uma hipocrisia, assim, sem tamanho, que beira o ridículo e flerta com o mau caratismo de quem o faz. Então, assim, satisfeita essa dúvida do que é sacrifício, do que é matança, vamos falar agora dessa questão específica de uma entidade precisar do sacrifício, uma entidade precisar do sacrifício. qualquer entidade de luz que venha em um terreiro, caboclo, preto velho, erê, cigano, boiadeiro, baiano, eixo, pombagir, eixo mirim, qualquer entidade que você imaginar, que se manifesta em um terreiro, com o fundamento de uma linha, enfim, precisa de sacrifício, ou melhor, precisa de alguma coisa material? não, não precisa, não precisa de charoto, não precisa de água, não precisa de pinga, não precisa de cerveja, não precisa de cachimbo, não precisa de café, não precisa de guia, não precisa de imagem no congá, não precisa de vela, não precisa de sacrifício animal nenhum, não precisa de sangue, não precisa de comida, mas Renato, por que pedem então? Porque nós precisamos, vamos explicar isso, quando eu junto alguns elementos, vela, o charuto, a pinga, por exemplo, quando eu junto esses elementos, eu ativo, fazendo da maneira correta, eu ativo portais energéticos, portais magnéticos, que, que, pulsarão, energia, de acordo, com aquele meu pedido, com aquela minha intenção, então, eles vão pulsar, aquilo, que eu coloquei, a intenção, que eu coloquei, naquele portal, que eu acabei de abrir, ou a entidade, por nós, ou seja, é um potencializador, do nosso pedido, do nosso amparo, daquilo que a gente está ali, pedindo, e intencionando, por isso, que a gente tem que colocar sempre o melhor, temos que doar o melhor, que nós temos, quando a gente vai para uma gira, quando a gente faz uma entrega, ou coisa que vale, porque ali, está sendo concentrado, o nosso pedido, e expandido energeticamente, lembra que tudo é energia, tudo vai, tudo pulsa, exatamente isso, então, ah, mas por que pinga? Porque pinga deixa a bêbada, ele vai para o bar, olha, assim, vamos olhar, uma visão mais macro, o porquê de uma pinga, pinga vem da cana, então a gente tem o elemento terra, temos ali, a planta, a gente tem diversos elementos, diversos elementais, ali envolvidos, ah, por que o charuto? pô, de novo, eu tenho a terra, eu tenho a planta, eu tenho a queima do charuto, então, eu tenho o elemental do fogo, eu tenho o elemental da terra, eu tenho o elemental da natureza, eu tenho diversas energias concentradas ali, não é que a entidade é viciada e precisa disso, imagina, se você pensa isso, assim, você não, como eu falei ontem, volta duas casas e começa de novo, porque a vida é diferente, a banda toca de outro jeito, legal, a entidade não precisa de nada para ela, a entidade é evoluída, ela é tão evoluída, que ela vem aqui, rebaixa a sua energia vibracional, para incorporar em você, em mim, tão imperfeitos que somos, e ainda, quando a gente mantém esse pensamento idiota, de achar que a entidade precisa de alguma coisa, quando a gente mantém esse pensamento, ainda assim, ela vem, ela se manifesta, ela deve vir pensando, ai Jesus Cristo, vou incorporar no cara que acha que eu preciso das coisas, então fique claro, a entidade não precisa de absolutamente nada disso, quem precisa sou eu, e é você, com relação específica, ao sangue, a esse caso específico, o Exu falou que ia ajudar a precisar do corte, precisar do sangue, não, um Exu, uma pombagira, jamais, jamais, irá colocar uma condição, para te ajudar, veja bem, um Exu, e uma pombagira, jamais, colocará, uma condição, para te ajudar, eu te ajudo, se você me der uma ping, eu te ajudo, se você me der um corte, eu te ajudo, se você me der isso, ou aquilo, a entidade vai ajudar, ponto, eu recordo uma vez, que eu estava no terreiro, manifestado com o senhor, dando a minha coroa, o caboclo, e estava vindo um consulente, e eu, na minha ignorância, pensei, foi toda semana, essa pessoa vem, pede a mesma coisa, do mesmo jeito, a entidade passa, e ele não faz, não sei o que, aí o pai, até quando, tipo né, aí acabou, falou, meu filho, quantas vezes, ela veio aqui pedir, para a gente, a gente vai atender, a gente vai conversar, porque ela precisa, só desabafar, e a gente vai ouvir, acabou, acabou, então assim gente, meu irmão, minha irmã, a entidade precisa do sangue, para agir, não, não precisa, do sangue, para agir, a entidade, precisa de algo, para agir, não, não precisa, ah, mas é o Exu, o Exu pediu, e quando o Exu pede, é igualzinho, quando o Caboclo pede, pelo amor de Deus, me falar que Exu, precisa de sangue, para trabalhar, ai meu Deus do céu, assim, é, é, é de um desrespeito, com a Umbanda, que eu entendo, sem tamanho, que a gente lida, com outras coisas, com outras forças, que vão muito, além disso, então, entenda isso, meu irmão, minha irmã, um Exu, e uma Pombagira, nunca condicionarão, a ajuda a vocês, a nós, a entrega, de alguma coisa, ah, me dá um bicho, que eu te ajudo, não, não, sabe o que o Exu, vai pedir, sabe o que a Pombagira, vai pedir, me dá a tua fé, me dá a tua confiança, me dá o teu amor, e vamos caminhar junto, eu vou fazer minha parte, você vai fazer a sua, é isso que o Exu vai falar, confia em mim, e confia em você, e vamos juntos fazer acontecer, é isso que o Exu vai falar, é isso que o Exu vai pedir, Exu é força, Exu é potência, Exu é realizador, só que o Exu não realiza nada, se você, meu irmão, não ajudar a realizar, não fizer a sua parte, para que se realize, espero de verdade, ter sanado essas dúvidas, referente a sangue, a sacrifício para o Exu, tá, na visão do Renato, a Umbanda do Renato, não faz sacrifício, não entende o sacrifício, como necessário, respeitando ensinamentos, e doutrinas diversas, na minha doutrina, isso não precisa, tem até um ritual, só encerrando rapidinho, que, em algumas casas, vai, existe o sacrifício, e, para que um, enfim, para que seja retido, enfim, e na nossa doutrina, a parte do sacrifício, foi substituída, por uma rosa branca, então, não digo que é melhor ou pior, só digo que é diferente, é a forma como nós entendemos, eram esses, esses os meus comentários, para o dia de hoje, espero mesmo, ter te ajudado, meu irmão, meu irmão, a sanar essa dúvida, Exu é lei, Exu é força, Exu é evolução, Exu é amor, dito isso, meu axé, minha gratidão, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,